e valoriza nossa água doce a nossa água doce é um dos bens mais preciosos que podemos ter ela que nos favorece a vida ela que nos traz uma natureza mais bela para você ter ideia o nosso corpo é formado por setenta por sessenta e cinco por cento de água nosso corpo né cara que faz tudo ser mais bonito ser mais lindo né imagine você sem essa água que sequidão seria nosso planeta os animais morreriam por falta de água né as nossas plantas árvores não aguentaria o baque por falta dela então vamos valorizá-la ela é um dos bens muito preciosos para cada um de nós ok então fica a dica e um abraço para cada um de vocês